Você chegou e me topou Não sei, tão louco que eu fiquei Se isso é que é paixão Eu vou seguir meu coração Eu vou dizer por você Eu prendo minha liberdade Se te querer é um prazer Meu mundo é só felicidade Eu sei que amar assim Querer só você pra mim É tudo uma ilusão O amor Você é linda demais Me dá e me tira a paz Cala frio que me dá Calor Vamos juntos sensação Você chegou e me topou Dali eu não vi mais estrada Você parou e me olhou Aí é que eu não vi mais nada Se o amor chegou não sei Tão louco que eu fiquei Se isso é que é paixão Eu vou seguir meu coração Eu vou dizer que por você Eu prendo minha liberdade Se te querer é um prazer Meu mundo é só felicidade Meu mundo é só felicidade Eu sei que amar assim Querer só você pra mim É tudo uma ilusão O amor O amor Você é linda demais Me dá e me tira a paz Cala frio que me dá Calor Ih meu cumpadi Serginho Trombone tá aí de novo Mas dessa vez eu não venho sozinho não Quebra tudo rapaziada Cala frio que me dá Cala frio que me dá